Salve galera, estamos aqui com essas três pessoas convidadas para um quadro diferente. É um quadro de jogos que a BDA está lançando agora e esse jogo foi inspirado no canal do Castro Brothers. É o jogo do especialista. Como vai funcionar, família? Aqui temos três especialistas em certo assunto que a gente vai retratar daqui a pouco. Eles terão dois minutos para dissertar sobre aquele assunto e falar todos os conhecimentos que eles têm. Porém, os outros parceiros podem discordar e falar sobre o que eles pensam sobre aquele assunto. Então, um pode ter direito de revogar o que o outro está falando e assim por diante, tá bom? Então, temos aqui a Venenosa. Salve! Temos aqui o Big Mike. Prazer estar com vocês essa noite. E temos aqui o Mike. Uh! E eles são especialistas em... Isso aqui é muito gostoso. Eu nunca soubesse que essa amóndegas existia. Eu recomendo. Coma amóndegas. Amóndegas do seu cu. É almôndegas. Essa carne aqui se chama amóndegas. Amóndegas do seu cu. E é como? Almôndegas. Almôndegas. É, seu cu. Então, a almôndega foi criada na Itália, há uns mais ou menos 500 anos atrás. Mike? Este ser, por acaso, nunca ouviu o termo almôndega sueca? Então, possivelmente, você ia até... Por favor, quando um pede o poder de resposta, ele tem o direito de dissertar sobre o que a pessoa está falando. E se eu der a autorização, ele pode falar ou volta nela. Então, você não tem que interferir, tá bom? Então, é isso. Mike, possivel com a sua argumentação contrária. Fique quieto no meu direito de palavra. A mais famosa da almôndega é a almôndega sueca, porque ela foi criada na Suécia ao termo de 1970, certo? No momento, Mike está certo. Desculpa, você foi errônea na sua argumentação. Então, Mike, prossiga. Almôndega foi criada na Suécia em 1970 e ela ficou conhecida por todo canto quando ela saiu no pica-pau. Big Mike pediu direito de revogação. Com licença, causa-me espécie a postura dos nossos queridos amigos ter a audácia de dizer que um alimento tão delicioso como a almôndega sueca surgiu por causa de um desenho escrúpulo que passava na televisão. Todo mundo sabe que a almôndega, na verdade, origina do norte da África do Sul. Não, peraí, eu... Big Mike, eu não sei qual localização geográfica você está mentalizado aí, mas não faz parte da África do Sul, a almôndega. Então, estou anulando a sua resposta e anulando a resposta do Mike também, porque também não faz parte do desenho pica-pau. Então, automaticamente, a filha e a nossa tem o direito de argumentação, se ela quiser. Argumentando, mas ficou popularizado na Itália, junto com o molho, certo? Porque lá na Suécia eles não colocavam molho de tomate ainda. Então, pra ficar o prato que a gente conhece, hoje em dia, foi na Itália, começou junto com o macarrão e se popularizou pelo mundo, certo? Pode falar, filho. Primeiro, senhor Luiz Big Mike, eu não falei que foi criada por causa do pica-pau. Eu falei que virou essa febre de almôndega nas escolas. Todas as escolas, hoje em dia, comem almôndega. É almôndega na segunda, na terça, na quarta, por causa do desenho pica-pau. Só não aponte esse dedo pra mim. Assistindo aquele desenho maravilhoso, bombástico, que cai na Record todos os dias, a criança olhava e falava, pô, eu quero comer aquilo, mãe, eu quero comer almôndega. Por favor, Big Mike. Realmente, o senhor tem que ter, no mínimo, a educação de ouvir quando eu toco este objeto. E o senhor abaixar o seu tom, abaixar o seu calor e não apontar esse dedo sujo pra mim. Senhor Big Mike. Mike, por favor, quando a pessoa está com o direito de palavra, ela está expressando algo de conhecimento, algo emocional. Então, ela está aumentando a palavra, o tom dela, por causa da empolgação. Você tem o direito de responder e falar sobre, mas você não revogou o que ele disse, então, anulado. Venenosa, por favor. Revogando o que o Mike falou, o pica-pau passava no SBT. Não tem nada a ver com o que ele está falando, tá ligado? Muito divagada essa história, nem sabe o canal certo do negócio. Primeiro, ela falou que não tinha nada a ver com o pica-pau. Agora, ela já assiste pica-pau pra caralho, está sabendo o que foi do SBT. Por favor, pedimos aqui no nosso local de exposição de ideias um linguajar culto, educado, onde possamos ter um diálogo saudável, tá, sobre as ideias a serem expostas. Por favor, venenosa, prossiga. Continuando o erro do canal dele, ficou bem popularizado também por causa da Ana Maria Braga, passando suas receitas maravilhosas, entendeu? De almôndega recheada, almôndega vegetariana. Big Mike, por favor. Eu não acho justo a gente usar a Ana Maria Braga como uma figura de popularização da almôndega, sendo que a nossa querida palmeria já fazia isso há anos. Concordo, Big Mike, prossiga. E corrigindo o erro ainda mais dos meus colegas aqui, todo mundo sabe que o pica-pau não passava no SBT nem na Record. Eu conheci o negócio na TV Globinho, cara. É Globo. O assunto é almôndega, não é pica-pau, nem Palmeirinha, nem Ana Maria Braga. Exatamente, Mike, prossiga. Seguindo o meu argumento sobre que a almôndega veio da Suécia, veio da Suécia porque você conhece Drom Matheus? Drom Matheus era um sueco, um sueco que tinha um restaurante. E ele falou, pô, vender carne moída é muito barato. Eu vou botar essa carne moída na panela, fazer um bolinho e eu vou vender ele três vezes mais, chamando de almôndega, almôndega sueca. E foi assim que foi a criação da almôndega. Agora, se vocês não sabem falar de almôndega e querem falar de palmeirinha de pica-pau, aí é um problema não é meu, senhor. É um problema não é meu, senhor. Mas, pra da Suécia chegar e se popularizar no Brasil, houve uma história. Então, você não pode descredibilizar a história da almôndega no Brasil. Entendeu? Então, continuando o argumento que ficou mais popular, porque realmente a Ana Maria Braga tem muito mais visibilidade do que a palmeirinha. Por mais que tenha histórias, ela era invisibilizada. Isso é um absurdo. Mas, como assunto é almôndega, eu vou me conter a fala sobre ela. Primeiramente, corrigindo o erro do meu colega aqui, Drom Matheus, na verdade, foi o matemático, físico e inventor da luneta. Então, não tem nada a ver com isso. O inventor da onde? Da luneta. Da luneta, sabe da luneta? Luneta. Então, o Big Mike proscilha. Big Mike proscilha. Então, ele tá certo. A almôndega, na verdade, ela tem um toque suéco, um toque italiano. Porém, nenhum dos envolvidos nessa história, como Drom Matheus, citado pelo meu amigo aqui, popularizou almôndega. Todo mundo sabe que, na verdade, foi feito de carne processada, que foi jogada aos descrossos depois do holocausto. Então, tudo isso envolveu uma outra história que eles estão querendo fugir do tema pra encobrir o que ele é de verdade, certo? Estou aqui com a razão e estou mais seguro de... Por favor, Mike. Não surgiu de um holocausto. Eu não tenho culpa se o senhor Luiz tá vendo notícias no Wikipédia. Drom Matheus pode ser um físico, um matemático, mas ninguém naquela época vivia de física e matemática. Então, em suas horas vagas, por favor... Gente, como que ele tá falando que não vivia de física e matemática, mas revogando realmente, você tá falando praticamente que, com a carne do holocausto, foi começado a fazer as almôndegas. Gente, agora virou canibalismo o processo. Almôndegas. Galera, é o seguinte, meu celular que é uma bateria, eu perdi a conta aqui do cronômetro. Então, eu vou dar... 3 segundos pra alguém falar sobre a almôndega. E quem quer falar sobre a almôndega em 3 segundos? Vai, fala. Almôndega é muito bom. Como? Obrigado, família. Esse foi o Especialista com Mike, Big Mike, Venenosa, dissertando sobre a almôndega. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o seu like e deixa o tema que vocês querem que a gente aborde no próximo jogo, tá joia? Esse foi o Especialista, que tamo junto, galera! É nóis, Castle Brothers! Valeu! E não façam almôndega de gente, pelo amor de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí